Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre o poder das palavras. Muitas vezes escutamos o didado popular, as palavras têm poder. Realmente, podemos nos perguntar, o que sai da minha boca, fere ou cura? O filósofo francês Georges Gussdorff, no seu livro A Fala, define o ser humano como um animal que fala. Para ele, a função da palavra é intelectual e espiritual. Teologicamente, sabemos que as palavras podem abençoar ou amaldiçoar, gerar confiança, motivação, mas também podem destruir relacionamentos e ferir pessoas. Jesus dizia, a boca fala do que o coração está cheio. Permita-me te perguntar, O teu coração está cheio de quê? Muitas pessoas passam grande parte do dia se lamentando, criticando, julgando, falando palavrões, perdendo tempo. Perceba, as pessoas que aprenderam que o mundo não gira ao seu redor, sabem elogiar, bem dizer e amar com suas palavras. Elogio é reconhecimento, não é bajulação. No livro dos provérbios, lemos, Os tolos usam palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.